Hoje eu estou na casa da minha tia. Está tendo aí o jogo Onyx? Johnny? Omi? Bonnie? Eu gosto dele porque ele é antigo. Ele é antigo. E o Chico tem secreto nele, quer ver? Você joga, você vai jogando ali, aí você tem o pressentimento do Chico. Você tem o pressentimento que tem o Chico ali. Nossa, senhor. Olha aqui, olha aqui. Que honra, mas que honra, Brasil. É só isso. Que honra, mas que honra, Brasil.